É, parece que vamos começar a festa, festa gostosa, festa da arte. Antes eu quero mostrar a magia da produção, putz, a gente fez uma corda para puxar ali, claro temos uma corda assim, é esse tipo de coisa que me faça feliz, o cabine do, é, para baixar isso. Vamos lá. E como se nada tivesse acontecido, cá estamos de volta para o boteco da Laje da Casa da Arte. Acabou com uma cita passa, finalizado. Mais uma. Não, para de... Essa câmera fez a HDR o meu não, tipo, então estou chateado com isso. Cala tua boca, puta, isso eu vou ter que reeditar lá no Capicute, o que eu quero falar antes deles lá no Capicute, é mais uma chalaça com o meu irmãozinho, esquimó, gostoso demais. Mais uma chalaça com o meu irmãozinho, o que eu fiz lá no Capicute, o que eu fiz lá no Capicute, o que eu fiz lá no Capicute. Está chegando os úlvores. Pergunte já para a minha tradução do Capicute. Não, obrigado. Eu não gostaria de fazer os vídeos. Eu queria, até você dizer. Eu queria tanto viver